Vamos mandar mais uma da Cairói, tá no CD Madeira Diga se eu cheguei até aqui Eu cheguei até aqui Foi o senhor que me ajudou Arrocha a banda Cairói, vai Eita, tá no São João de Cairuaru É nóis Logo, logo eu rio pro São João de Campina Grande Não vai ser, fala de medo, vai ser, já vai te dar um esse ano Quebra tudo Eita, essas músicas novas, tô tudo no CD Madeira É só chegar e pegar e comprar, meu irmão, vai Para não, para não, para não, para não, para não Eita, agora é Jorjão É contigo, meu Jorjão Se eu cheguei até aqui Foi o senhor que me ajudou Que me deu graça e me abençoou Me lavou com seu sangue Me deu força e unção Quem ama Jesus Cristo Bate na palma da mão Se eu cheguei até aqui Foi o senhor que me ajudou Jorjão que me deu graça e me abençoou Me lavou com seu sangue Me deu força e me deu graça e me abençoou Joga a mão pra cima e me abençoou Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Me dá um glória e bota furando no canto Vem com a banda caroche, tem louvor e adoração Aqui tem alegria, joga a mão pra cima e eu Joga a mão pra cima e bate Me dá um glória e bota furando no canto e bate na palma da mão E com a banda caroche, tem louvor e adoração Aqui tem alegria, tem batismo e comensão Se eu cheguei até aqui foi o senhor que me ajudou Me deu graça e me abençoou Me lavou com seu sangue e me deu força e me unção Quem ama Jesus Cristo bate na palma da mão Se eu cheguei até aqui foi o senhor que me ajudou Me deu graça e me abençoou Me lavou com seu sangue e me deu força e me unção Quem ama Jesus Cristo bate na palma da mão E eu, Jorjão, você é mais que vencedor Bota Júnior, você é mais que vencedor Aleluia! Joga, joga, joga a mão pra cima e eu Joga a mão pra cima e bate Me dá um glória e bota furando no canto Vem com a banda caroche, tem louvor e adoração Aqui tem alegria, joga a mão E joga a mão pra cima e bate Me dá um glória e bota furando no canto e bate na palma da mão Aqui tem alegria, tem batismo e convenção Pera não, 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 pera não Joga a mão pra cima e bate na palma da mão E dá um glória e bota furando no canto Com a banda carosta em louvor Aqui tem alegria Olha, papai Júlio, gostei Segura aí Nós já vendemos mais de 500 mil CD E meu CD tá sendo vendido no Paraguai Outro dia cheguei lá, o menino com o carrinho Eu falei, quem é esse doido aí? Ele falou, é um tal de Jorge Eu disse, é, eu disse, rapaz, só vende um Eu disse, não, é É o único CD autorizado a cópia do Brasil Você compra um e pode copiar mil Não tem besteira com a gente Pode copiar Olha pra sua irmã e vai, faz assim, ó Olha pra ele e faz É o mais ouvido, irmão 180 mil acessos na internet Vai, joga a mão pra cima Vai, vai Joga a mão pra cima e bate na palma da morte Me dá um glória e bota a fúria do meu pão Vem com a banda carosta em louvor Aqui tem alegria Tem batismo e oração Joga a mão pra cima e bate Viu, renação, viu, renação Viu, renação, viu, renação Viu, renação, viu, renação Viu, renação, viu, renação Aqui tem alegria Tem batismo e convenção Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau